Fala, criançada! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da professora Daiane, professora de recriação. E quem aí tá afim de brincar? Todo mundo, não é mesmo? Então vem comigo que eu vou explicar mais uma brincadeira fácil, criativa pra você realizar aí na sua casa A brincadeira de hoje é o hockey adaptado O que você vai precisar? De um pano, dois cabos de vassoura e cadeira Eu usei a cadeira pra fazer como se fosse o gol, então duas cadeiras também E dois participantes, então chama, vovô, titia, mamãe, papai, quem tá aí com você na sua casa Pra brincar e aprender essa brincadeira super divertida E dentro de tudo, pessoal, vocês vão tirar no joguimbo, no pedra, papel, tesoura, pra ver quem começa Quem começa tem o direito de começar com o pano no cabo, dessa forma aqui E aí, pessoal, o adversário vai tentar tirar o pano de mim pra tentar fazer o gol Vamos supor que lá é o meu gol, então eu tenho que levar o pano até cruzar a linha da cadeira Que é a linha do gol, tá bom? Então vamos supor, uma dessa aqui, ó, eu perdi o meu pano Meu adversário vai pegar e levar pro gol dele O objetivo é eu tentar interceptar, não deixar ele fazer o gol Essa é a brincadeira Eu quero agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo Todos que estão curtindo e compartilhando Pedir pra vocês mandarem fotos, vídeos de vocês realizando as atividades E é isso, pessoal Fica aqui o meu agradecimento, o meu carinho Muito obrigada, muita saudade de vocês Um beijo e até o próximo vídeo